Nesta quinta-feira, uma massa de ar quente e seco vai predominar no norte de Minas Gerais e deixar o tempo firme. Nas outras áreas da região, o predomínio será de sol, calor e pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. Em alguns pontos, esta chuva até pode ser forte. A mínima prevista para São Paulo é de 19 graus e 20 graus em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 32 graus e 34 graus no Rio de Janeiro. Na sexta-feira, o ar seco ganha força pelo oeste do estado de São Paulo, litoral e também o Grande Rio, além do norte de Minas Gerais, que continua sem chuva. As outras áreas ainda terão pancadas isoladas entre a tarde e a noite, mas com predomínio de sol. Nos próximos dias, chove pouco pela região, exceto no sul de Minas Gerais, que pode acumular até 100 milímetros.